Quando eu paro para pensar o meu começo do canal, desde o futebol até aqui, eu vejo quão grande é tudo isso, sabe? E grande não onaca, grande é a oportunidade que eu tenho de poder viver disso e conseguir fazer isso ser a minha vida, é inexplicável mesmo. Acho que talvez eu esteja realizando um sonho e hoje, aqui, agora, nesse momento, é a prova de tudo isso, sabe? Estamos de volta, rapaziada. Salve, salve, eu sou o Naka e aqui a gente faz o quê? Aqui a gente faz custom, mas agora eu estou de casa nova e não é nem casa nova, é uma mansão, meu parceiro. Olha isso aqui e, na verdade, calma que ainda vai vir mais, a gente ainda vai montar cenário, a gente vai fazer um monte de coisa. Então, é o seguinte, nossa, eu posso ficar andando de câmera, eu nunca fiz isso na minha vida. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, porque agora o Naka é do Esportudo. O Esportudo é uma vertical que tem todos os esportes e, além disso, tem música, tem estilo e moda no naipe. Pô, esquece. Vai lá no Esportudo que você vai conhecer tudo. Então, já vamos fazer um unboxing dessa caixa que eu estou muito ansioso, eu quero ver logo, eu quero ver esse vídeo editado, eu quero... Bora! E agora, vamos fazer o unboxing dessa caixinha logo aqui, que eu estou ansioso. E a primeira custom que vai para o nosso cenário, nada mais, nada menos do que um tênis, um sneaker, né? Lógico, deixa eu jogar essa caixa para cá. E eu peguei um sneaker, bom, branco, sem marca, sem nada, porque ele vai ser o nosso tênis, tênis esportudo Naka. Então, nossa, estou até pensando aqui o que eu vou fazer. Isso aqui é uma tela em branco. Então, já deixa eu tirar outra aqui também. Já vem para cá. Essa caixa aqui também já vai para lá. Então, bora fazer esse tênis aqui, que eu estou ansioso. Bora! Bom, olhando para o tênis, o que eu pensei? Como vai ser um tênis esportudo e Naka? Um pé eu vou fazer estilo esportudo e outro pé eu vou fazer estilo Naka, o que me vier na cabeça ali na hora, sem pensar em nada. Eu não pensei em nada ainda. Então, primeiro, eu sou novo na casa, certo? Então, eu vou perguntar para alguém o que o esportudo representa, ou que objetos, ou que coisas que a gente pode colocar nesse tênis que vai representar o esportudo. E na hora do Naka, deixa que é nós, meu parceiro, que aí nós manda. Bom, então vamos ver o que temos aqui do esportudo. Alguma coisa? Ah, futebol. Futebol. Bom, futebol curto. Ah, o basquete, não tem como faltar, né? Futebol americano, está ficando difícil essa cursão, hein? A famosa bola 8. Bom, pensei no Kim aqui, né? E esse quadro, Racing, né? Então, tem corrida aqui também. Opa, temos games. Nossa, esse controlinho do Atari aqui é demais, hein? E uma canequinha aqui. Ah, o logo esportudo não pode faltar. Vou até beber uma aguinha aqui, minha voz, ó. Essa aqui eu vou deixar do lado, não vai para lá, não. Bom, agora o desafio é simples, né? É só colocar tudo isso que me deram nesse tênis aqui. Bom, vamos começar. Eu vou pensando na hora e vai que vai. Chama na custa, meu bebê. Bom, vamos começar aqui com a bola de basquete. Bom, uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Ah, eu estou pintando, né? Obviamente, eu só fiz aqui mais ou menos o desenho de como vai ficar para ver se vai ficar certo. Mas quando você precisa de uma segunda de mão, passa o bico mais leve. Não precisa forçar tanto assim, porque você pode, como não secou 100%, ele pode tirar a tinta, então ele não vai mais preencher. Ele vai, na verdade, tirar a tinta. Bom, fiz uns detalhes aqui. Vou pintar e, obviamente, é assim. A gente vai pintando e sentindo se realmente ficou legal e vai acertando depois os detalhezinhos. Não precisa ser nada final. Bom, temos aqui já uma pré-parte. Ainda eu vou acertar os detalhes e tudo mais. Mas agora eu vou para esse outro lado aqui, que eu vou fazer algo parecido. Bom, a parte de basquete a gente já tem aqui pré-definida onde foi. É lógico que eu ainda vou pintar aqui e fazer todos os detalhes. Então agora, bora de racing. Vou mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte. A gente tem diferentes bicos de caneta. Então, vou mostrar aqui algumas diferenças para vocês verem. Que é o que eu estou usando aqui. Então, por exemplo, tem essa daqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Que é a laranja. Só que ela tem um bico médio, está vendo? Se você não conseguir reparar na diferença, aí você tem que, meu parça, pôr um óculos. Porque essa daqui é muito mais grossa e é uma ponta cortada, está vendo? Ela chanfrada. E essa aqui que é de metal. Então, é só para fazer aqueles risquinhos e tal. Que é a que a gente vai usar agora para fazer a parte do futebol americano. Então, está vendo? Aqui a gente tem o futebol americano e aqui a gente tem a mesma parte que a gente poderia fazer igual ou talvez trazer uma outra temática. Como a gente tem muita temática, eu estou pensando em trazer para cá alguma coisa diferente. Aqui eu resolvi colocar a bola 8, que também é preto. Então, a gente pode ter uma bola de futebol americano e uma bola de sinuca. Então, a temática é a mesma. Já temos basquete. Calma, que ainda faltam os contornos. Racing, futebol, futebol americano. E bola 8, que é da sinuca. Proxima linha piles de can viajo. 3A e caja será com sua planeja. 2A borracha agtorada é Vaclades. 3A borracha agtoradira. 3A borracha. A sedeástez-se. E antes de ir pro tênis do Naka, a gente voltou com tudo, agora é Naka e esportudo, nossa até rimou. Então é isso, se inscreve no canal, deixa seu like, pô, aquilo de sempre, né, cê sabe, é de graça, vambora, vamos ajudar nós a bater 100k que vai ter surpresa, eu garanto que vai ter surpresa se a gente bater 100k no canal, demorou? Então bora fazer o tema. Transcrição e Legendas por Quintal Eita aqui minha customização, eu resolvi trocar porque não deu certo o tênis, fiz essa xícara com os logros esportudos, meu, vocês curtiram, né? Deixa eu dar um varinho. Claro que não, rapaziada, bora mostrar o tênis, olha como fica essa parada. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal